Música De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, novamente o Câmara Debate, essa semana especialmente dedicada ao tema Uberlândia, terra de oportunidades e hoje especialmente vamos falar sobre mercado de trabalho em Uberlândia. Como que a cidade de Uberlândia tem recebido os trabalhadores da região que vem aqui para Uberlândia para viver e construir a sua vida e quais os segmentos que são os principais segmentos de mercado que atraem tanta gente para a cidade de Uberlândia. E para falar sobre esse tema, entre outros temas que a gente pode discutir aqui, eu apresento os nossos convidados, primeiramente o Guilherme Miranda, que é vice-presidente da Regional da AMES, que é a Associação Mineira de Supermercados. Muito obrigado pela presença aqui, Guilherme. Legal, obrigado. A gente está, uma oportunidade maravilhosa para a gente estar podendo falar da cidade pungente que é Uberlândia e estamos aí para isso, vamos fazer o melhor que não pudermos. Com certeza. E como sempre, o Câmara Debate sempre conta com a presença de um ou dois vereadores e apresentar aqui, convidado nosso, Vico, mais uma vez conosco. Muito obrigado, Vico. Obrigado. Cumprimento mais uma vez todos os telespectadores desse bacana e brilhante programa. É uma alegria poder falar de um tema muito importante, que eu acho que é o pilar da sociedade, que é o que deixa a autoestima elevada, que é o sustento de uma família, que é a geração de renda, que é o desenvolvimento de um país. E eu acho que Uberlândia tem um papel fundamental no desenvolvimento da nossa região e para o país. Então, obrigado mais uma vez por poder estar aqui discutindo um tema tão importante. Bom, nós que agradecemos. E aqui também o nosso convidado, presidente da Associação Comercial Industrial de Uberlândia, o Fábio Perger. Muito obrigado pela presença aqui, Fábio. É um prazer também e esperamos que seja engrandecedor o nosso diálogo, porque é um tema extremamente importante e muito pujante Uberlândia, realmente. Empregabilidade aqui é um destaque. É muito forte, né? Uberlândia é referência não só no Estado, mas no Brasil todo como gerador de emprego e desenvolvimento. E aqui também, vereador Wilson Pinheiro, mais uma vez conosco. Obrigado pela presença, Wilson. Prazer grande estar aqui mais uma vez, junto com o Vico, que veio de Frutal, dois grandes empresários, o Fábio e o Guilherme. E eu que vim da minha querida presidente Olegário, fui adotado pelo Uberlândia, e adoro essa cidade. É uma cidade que recebe bem as pessoas que se dirigem pra aqui, né? E é exemplo, mas tem problemas também ao longo do programa. Nós vamos discutir alguns problemas, inclusive de qualificação e preparação de mão de obra. Com certeza. Afinal, esse tema mercado de trabalho, ele abrange tantos temas, né? É a qualificação versus oportunidade. É o empreendedorismo, não só a parte do mercado de trabalho em si, de gerar emprego. E durante essa semana, o nosso telespectador vai poder acompanhar todos esses temas que eles se interagem entre os programas também. Nada impede da gente colocar um outro tema de outro programa aqui e aproveitar o conhecimento de vocês, nossos convidados e também dos nossos parlamentares aqui. Vou começar aqui com um dado do Centro de Estudos e Pesquisas, né? Do sócio econômico aqui da Universidade Federal de Berlândia, a CEPES, que é do Instituto de Economia, que divulga periodicamente o boletim de emprego da cidade, né? E o Berlândia apresenta um índice de crescimento maior do que o país. É referência mesmo. E com o Guilherme, com o Fábio aqui pra gente começar, eu queria que vocês explanassem, né? Na visão de vocês, a que se deve esse resultado? O que faz o Berlândia ser uma cidade tão geradora de empregos e de oportunidades? Pode começar com o Guilherme, por favor. Eu creio, assim, que o Berlândia é uma cidade que chama atenção, é um trevo, né? Onde toda a economia encontra que o Berlândia é regionalmente muito forte. É uma cidade que tem uma população flutuante muito grande e atrativa nos negócios, atrativa nos empreendimentos. E ela tem trazido, desenvolvido a região, uma cidade universitária, que nós temos muita gente aqui da região que está aqui estudando, se preparando. Uma cidade que é pólo e ela tem destacado como uma metrópole, né? E tudo, o Berlândia tem dado certo, uma cidade bonita, uma cidade plana. Eu acho que tem chamado a atenção da região e tem dado certo como uma cidade que chama a atenção da região nossa do Triângulo Mineiro. É uma cidade bem acolhedora, né, Fábio? É. Eu acredito que aqui em o Berlândia nós temos algumas qualidades, algumas características que fazem com que grandes empresas acabam se sediando por aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós temos algumas preocupações como entidade, como associação comercial, que chama-se a qualidade do emprego gerado aqui, a deficiência da mão de obra. Hoje nós temos uma grande deficiência de mão de obra qualificada, apesar de ter várias universidades e várias faculdades. A remuneração do emprego gerada aqui ainda é uma das mais baixas em cidades da nossa dimensão. Ou seja, gera-se muito emprego em call center, em vários empregos que são considerados empregos de baixo valor agregado de remuneração e que isso tem uma deficiência em o Berlândia. Mas, ao mesmo tempo, tem uma grande possibilidade. E tem um outro item que eu gostaria de estar citando ao longo da nossa conversa, que chama-se imigração para o Berlândia. O Berlândia, ao mesmo tempo que isso é bom, também tem um lado ruim. Quando nós trazemos muita mão de obra de fora para o Berlândia, o nosso sistema de saúde não comporta, o nosso sistema de segurança municipal, às vezes, fica sobrecarregado. Então, tem uma série de problemas que vêm junto com isso também. E a cidade, às vezes, ela cresce para um lado e fica deficiente para o outro. É como se fosse um corpo que o braço está muito forte, a perna está meia fraca demais, aí você faz fisioterapia para a perna, o braço ficou curto e assim vai. E a cidade, ela tem uma pujança que tem que ser controlada. Por exemplo, grandes indústrias vindo para cá, igual a Ambev e outras que estão vindo, tirou muita mão de obra que já estava em algumas empresas. Então, desequilibrou o sistema de empregabilidade das empresas menores. Que hoje, quanto menor a remuneração do funcionário, mais fácil ele mudar de emprego por causa de R$50. E isso, depois que você qualificou, treinou, principalmente devido às bolsas, salário, família e outras bolsas, os benefícios, qualquer coisinha está pedindo para mandar embora, para pegar salário de desemprego, etc. E isso virou uma indústria que quem é empregador hoje está sofrendo muito. Mas eu acredito que nós vamos estar debatendo isso aí, que é um tema que muito aflige a associação comercial. Todos os nossos associados hoje lutam muito com essas dificuldades. E hoje nós recebemos, hoje não, mas na semana passada nós recebemos, por exemplo, um pessoal do Haiti. Mais de 100 imigrantes já haitianos aqui em Uberlândia, residindo em Uberlândia. E que também temos uma grande preocupação com isso aí também. Eu sou filho de imigrante, filho de italiano que veio e cediu aqui em Uberlândia. Sei que o Brasil é acolhedor com imigrante. Eu acho que isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter muito cuidado também, porque tudo tem um limite. E a cidade tem que estar equilibrando esses limites. Tem que ter planejamento, né? É, e o que me preocupa muito, eu volto a falar, o nível de emprego de Uberlândia, remuneração por emprego, a média é baixa. Quando se compara com as cidades do mesmo porte, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Então, essa renda per capita de emprego gerado em Uberlândia tem que ser melhorada. Como é que nós vamos melhorar isso? Com qualificação, com geração de empregos mais qualificados. Saindo fora um pouco de subempregos, de call centers e outros mais. As indústrias, né? Indústrias que hoje... Muito operador de produção. Muito, mas engenheiros mesmo, técnicos, químicos, industriais. São poucos. Então, nós temos que melhorar o perfil, fazer uma cidade mais tecnológica. Subiu a qualificação dos nossos empregados, entendeu? É a qualidade versus a quantidade, né? A quantidade, como bem disse o Fábio, pode trazer consequências. A criminalidade aumenta, aumenta o índice do valor do aluguel, por exemplo. Tudo que é uma demanda mais alta, acaba gerando outras necessidades. E sem contar que começa a haver um leilão interno entre empresas, inter-empresas, quando você precisa de operador de empilhadeira, por exemplo. O cara aumenta lá 50, está ganhando todo mundo mil reais. Ele vai lá, eu quero por 1.200. Ele tira qualquer operador de qualquer empresa. Por conta de 200 reais. Aí, às vezes, o cara, por causa disso, ele vira de emprego, vai para uma outra empresa, sem entender o que ele deixou para trás. Aí, ele quebra a cara lá, volta. Então, virou um negócio, um leilão de mão de obra, que isso é muito danoso. Não só para o empregado, mas para o empregador também. E um custo para toda a sociedade. E um risco, né, também. Bom, Wilson, o Wilson até citou um problema aí, que é essa falta justamente de qualificação, né, para suprir o mercado de trabalho. É, nós estamos com alguns problemas. É lógico que Uberlândia está acima da média nacional, mas está em queda também. Ninguém pode negar a crise nacional. Já chegou em Uberlândia e em diversos setores. Todos os empresários que eu converso, os empresários menores, estão falando algo que caiu 20%, até 30%. Setor geral está na perspectiva pequena. Seja de automóveis, seja de comércio, até de alimentação está com problema. Agora, falta mão de obra em alguns setores. Por exemplo, o setor de eventos e hotelaria é uma crise geral, né. Não consegue garçom. Supermercado, com a vinda das redes e o deslocamento dos supermercados para os bairros, né. Podemos citar, por exemplo, Bahamas está vindo, vai construir 20 supermercados nos bairros. Tem que ter gente. Operador de caixa, problema sério. Tanto em lotérica quanto em supermercados, né. A indústria clínica vai ter uma necessidade de agora, talvez com a Ambev. Provador de cerveja vai ter problema, porque tem gente que está oferecendo para trabalhar de graça. Mas o provador, então tem que vir gente de fora. A sua qualidade tem que se adaptar. Então, nós estamos com problema. Call Center, eles estão implorando para conseguir mão de obra. Uberlândia concentrou esse serviço, né. Teve alguns benefícios, tentaram levar. Então, está tendo problema sério no setor de Call Center. Nós temos indústria grande alimentícia aqui que está colocando carro de som na rua para contratar mão de obra, mão de obra menos especializada. Então, nós temos uma situação grave em Uberlândia e muitas vezes, em função disso, as pessoas que já estão aqui avisa a família e vem mais gente para cá justamente para pegar esse serviço. Isso aí causa todo o desequilíbrio na estrutura, na prestação de serviços públicos que o Fábio também falou. É, o Guilherme até citou do supermercado também, é complicada a situação? Então, no nosso setor nós temos um problema muito crítico. É isso que o Fábio comentou das inter-empresas chamarem, as empresas precisam de uma função e colocam R$ 50, R$ 100 a diferença. Ele acaba as pessoas tirando de uma empresa para outra. E outra coisa que tirou muita mão de obra do supermercado foi a construção civil. Nós temos um pinhar de padeiro, um pinhar de açougueiro que hoje está na construção civil ainda, né. Até que a construção civil deu uma desaceleração, já tem mão de obra voltando para o setor, mas muitas, muitas mão de obra nossas mesmo foi para a construção civil. Em função, hoje o Berlano tem um problema crítico de as pessoas não quererem trabalhar sábados e os domingos. Eles querem emprego que vai só até sexta-feira ou sábado na hora do almoço. E o nosso caso trabalha domingo, trabalha sábado. É um trabalho quase que social e o supermercado é a dispensa da casa do consumidor. E não tem como a gente trabalhar diferente. Um setor que não para, né. E um setor que precisa muito. Hoje nós temos em torno de 600 vagas abertas para o setor supermercadista num todo. Lógico que às vezes não precisa muito de vagas específicas. Às vezes aparece vagas que não são específicas. E aí fica a dificuldade, as vagas fiquem abertas e não tem a pessoa específica. Por exemplo, no caso de padaria, hortifrute e açougue que são os pontos mais críticos do nosso setor. Bom, o Fábio citou um ponto interessante aqui que é que esse crescimento gera demanda. Educação, saúde, segurança e tudo. Transporte público. Transporte público. Quer dizer, todos os setores. Por um lado é muito bom que a cidade está recebendo pessoas, mas, claro, fique à vontade. Tem um paradoxo na discussão. Primeiro, acho que a gente não pode deixar de falar das riquezas que temos. A cidade de Uberlândia, por vocação, ela é o que é. Ponto primário. Por que ela cresceu tanto? Por que ela desenvolveu tanto? A sua importância geográfica. Ela está num eixo que liga a capital do país. Houve um momento de crescimento nacional, houve uma migração das pessoas da parte costeira para a parte central, isso motivado pela política, pela construção de Brasília. E Uberlândia cresceu a reboque deste momento. Primeiro ponto. Depois, pela participação e pela postura firme de grandes líderes políticos. A atração das rodovias, etc, etc. Então, a cidade é um estado importante. Na hora que a gente fala que a cidade poderá ter problema habitacional, mais ou menos. Nós vivemos numa topografia maravilhosa. A cidade é plana, sobra terreno. Mas a topografia não quer dizer que não tem problema. Sim, depois eu vou falar no paradoxo. Essa é a diferença entre o que é bom e os problemas que vêm juntos. É lógico que, por vocação, estar numa região boa, nós temos o que? Água. Bacia hídrica. Bacia de água. Muito. Muita água, um clima ameno. Então, tudo é muito importante. Faz com que a cidade seja importante. Só que ela não pode, o paradoxo é esse, a gente não pode, falando das qualidades, plantar e promover aqui uma campanha de que venha para Uberlândia que aqui é bom. Porque aí vem os problemas sociais. Aí é que vem o... É, aí nós vamos falar todos os problemas que existem. E existem mesmo. Estamos esquecendo da educação infantil, que é o gargalo. Como a mãe vai trabalhar, onde é que vai deixar a criança? Onde é que vai deixar o menino? Nós precisamos dessa estrutura. E aí agora a gente vai discutir os problemas que existem e são muitos. Portanto, esse canal, ele tem uma função educativa e instrutiva. Nós vamos falar das qualidades, vamos falar que temos empresas importantíssimas no cenário nacional, como é o caso aqui dos dois empresários que aqui estão, representam as suas classes, associação comercial e industrial, associação dos supermercadistas. Nós temos essa força, só que aí o problema vem junto. Quer dizer, como a gente deve instruir? Como é que a gente deve colocar na cabeça das pessoas, do próprio empresário, para ele capacitar melhor aqueles que irão trabalhar com a sua mão de obra? Aquelas pessoas que pretendem vir para cá, cuidado. Você pode vir aqui e encontrar o problema que você vai ter. Então, queria colocar esse paradoxo. Como a gente vai discutir, brindar as nossas alegrias e poder dar a informação correta para aqueles que pretendem vir ou para aqueles que estão iniciando na sua atividade ou estão no dia a dia das suas funções? Como o poder público pode contribuir nessa discussão, né, Wilson? Como Câmara nós podemos contribuir para que a cidade a cada dia possa melhorar em qualidade? Então, só para não esquecer desse paradoxo, a gente fica parecendo que está só falando mal da cidade. Não, não, não. Não, não, não. Para o telespectador, porque é tudo muito rápido, a gente pede para o telespectador, fique conosco, não saia daí, porque a gente tem muita coisa para discutir, é nisso, entendeu? É o que eu vou dizer agora para o telespectador que eu tenho que chamar um intervalo e a gente ainda tem mais dois blocos pela frente, mais dois blocos de 20 minutos que a gente pode discutir e aprofundar mesmo nesse paradoxo que o Vic citou e é justamente o nosso objetivo aqui, não é detonar, muito pelo contrário. É justamente esclarecer, levar conhecimento, levar conscientização não só para a população de Berlândia, mas da região que nos acompanham e também para aqueles que nos acompanham no portal da Câmara, pois esse programa ele vai para o mundo inteiro através da internet, né? Então, isso pode gerar um certo interesse da pessoa de vir para cá, não é ruim não, desde que seja uma pessoa bem qualificada e vai atender as necessidades do mercado, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, jogo rápido mesmo, não saia daí, nós voltamos já já com o Câmara Debate. Fique sabendo, tome banhos rápidos de no máximo 15 minutos, eles economizam água e também energia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Votar parece ser muito simples, fácil e seguro. E é mesmo, dá para fazer em poucos segundos. Mas você não imagina o trabalho que existe por trás disso. Em todos os 5.570 municípios do país, são instaladas cerca de 530 mil urnas eletrônicas. São 3.222 juízes eleitorais trabalhando o tempo todo. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter eleições realizadas pela justiça eleitoral. Um poder isento, que garante a democracia. São também mais de 2 milhões de mesários. É mais gente do que a população de muitas cidades do mundo. Os votos dos quase 143 milhões de eleitores são apurados e o resultado é divulgado em questão de horas. É isso que a justiça eleitoral faz há 70 anos. Garante a você o direito ao voto de forma segura e imparcial. E depois da eleição, é hora de julgar milhares de processos e preparar a próxima. O trabalho não para. TSE. Justiça Eleitoral. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Municipal de Uberlândia. Mais preparada para os desafios do crescimento de nossa cidade. É de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia. O Câmara Debate hoje falando sobre empregabilidade, geração de emprego, mercado de trabalho em Uberlândia. Nessa série desta semana que é Terra de Oportunidades Uberlândia. E aqui conosco o Guilherme Miranda, vice-presidente da Amis, que é a Associação Mineira de Supermercados. Fábio Perger, que é presidente da CIUB. E Vico e Luiz Pinheiro, vereadores. E no finalzinho do primeiro bloco, praticamente todo o primeiro bloco, a gente discutiu aqui a questão do bem e do mal. O bem que é a geração de emprego, é o crescimento, é o desenvolvimento. É a migração de pessoas que vêm para Uberlândia, mas que gera determinadas consequências, que são as demandas de saúde, educação, transporte, enfim. É toda uma gama de estrutura que tem que atender essa população. E o que eu venho perguntar na visão dos senhores aqui, empresários e também representantes do Poder Legislativo, é que, na visão dos senhores, Uberlândia tem acompanhado esse desenvolvimento, tem buscado crescer de acordo com o crescimento, o desenvolvimento que está acontecendo? Sim. Na realidade, eu até vou voltar na sua fala aqui um pouquinho, que as duas facetas citadas, do bem e do mal do crescimento, para alguns uberlandenses natos aqui, Uberlândia já cresceu até mais do que deveria. Hoje temos engarrafamento, horário do rush, que antigamente, até poucos anos atrás, isso não existia em Uberlândia. Em contrapartida, os que moravam em São Paulo ainda acham que aqui é maravilhoso, é a cidade dos sonhos. É o paraíso. A qualidade de vida de Uberlândia é implacável. Tanto é que quem vem para cá não quer ir embora daqui jamais. Então, até que ponto que esse crescimento tem comprometido a qualidade de vida de quem vive em Uberlândia? Então, quando eu falo em qualidade de vida, tem que ser a qualidade de ter emprego, que é a nossa empregabilidade que é o tema, a qualidade de saúde, a qualidade de segurança, a qualidade de educação e outras qualidades aqui que são inerentes ao viver bem. Então, o que está acontecendo? Eu acredito que nós estamos num limite. Perdemos muita oportunidade de empresas virem para Uberlândia, mas também pegamos muitas. Acho que tem que ter várias reformas aqui, municipais, de ampliação no Distrito Industrial. Perdemos oportunidades de empresas de tecnologia virem para cá. Estamos tentando um polo tecnológico para levantar o nível da qualificação da nossa mão de obra. Precisamos de contratar mais doutores, mais engenheiros, mais pessoas qualificadas. Afinal de contas, nós somos um celeiro de mão de obra qualificada. O número de faculdades da Universidade de Uberlândia aqui é fantástica. Só que nós estamos exportadores de mão de obra qualificada. Essa mão de obra qualificada não tem ficado aqui. Nós estamos absorvendo uma mão de obra não qualificada. Por isso que o nosso pleito de ter mais escolas técnicas. Chegamos ao cúmulo do absurdo de, nas nossas empresas, pagarmos mais para um bom técnico do que para um engenheiro. Para um bom operador de máquina do que para um químico. Então, isso está errado. Mas por quê? Porque falta aquela mão de obra que saiba trabalhar com uma ferramenta, que não tenha medo de pôr a mão na massa. Precisamos de mais gente vocacionadas ao trabalho manual. Então, isso aí, Uberlândia está caminhando essa trilha. Mas tem muito a se desenvolver. Fernando, eu queria destacar um aspecto aqui. Nós estamos aqui junto com dois empresários que atuam como lideranças do setor. Uma das consequências desse crescimento. Vamos supor, eu mudei para cá em 84, comecei a advogar em 92. Na época, quando eu comecei, nós tínhamos duas varas da justiça, trabalho funcionava no fora, aqui no centro. Hoje nós temos seis varas, cada vara funcionando com dois juízes. Um titular e um auxiliar. Quer dizer, na verdade, nós estamos com 12 juízes. Foi superior ao crescimento até do emprego. Qual o setor bastante deficitário que eu acho? O setor de recurso humano, departamento de pessoal. Falta mão de obra preparada. Porque muitas vezes o empresário quer cumprir a lei, quer respeitar os direitos trabalhistas, mas por desconhecimento e por desprepar do seu departamento de pessoal... E também por excesso de lei, Fernando. Mas nem tanto excesso. Eu sei assim, eu atuo mais defendendo o empregado. Faço algumas defesas, também atuo fazendo defesa. Quando a gente vai fazer defesa, eu falei, gente, eu tenho que virar agora é santo. Tenho que fazer milagre. Você atende um empresário, principalmente um pequeno, micro, ele não tem nem recibo de pagamento, ele não tem a documentação mínima, ele não paga um contador para ajudar. E aí ele tem prejuízo, porque ele vai ter condenação, ele deixa de utilizar alguma isenção, algum benefício tributário. Então, nessa parte, o Berlândia também está muito deficitário. Nós precisamos de evoluir muito nisso aí. O empresário que quer levar a empresa em dia sem problema na justiça, resolve. Eu conheço um caso de um grande atacadista aqui, não vou citar o nome, que tinha ações todos os dias. A partir do dia que ele voltou para a empresa dele e falou, a partir de agora, eu contratei um departamento, eu quero zerar minhas ações. Ele passa meses sem ter uma ação. Porque ele resolveu resolver o problema só com qualificação, com preparo, com negociação sindical. Então, esse é um setor muito importante na fase de crescimento, o empresário se preocupar com isso aí também. Fernando, o nosso setor, você perguntou sobre a cidade se está se organizando ou se está crescendo junto com as demandas e as necessidades. No comércio, falando em nome do comércio, eu creio que o cliente está muito bem atendido no que diz ao comércio em si. Tem muito bons varejos, o cliente uberlandense na região aqui, ele é um cliente super exigente, é um cliente que busca qualidade, tem buscado hoje, no meu amo, segmento de alimentação. As pessoas não têm tempo, você estava dizendo, com respeito da mulher que trabalha, a mulher hoje, eu não tenho que deixar o filho, ela trabalha em um, até em dois empregos, ela é mãe, ela trabalha, tem um punhado de atividade e às vezes ela quer comprar o alimento pronto. Hoje, no nosso segmento, já tem a salada pronta, já tem a carne assada, já tem as coisas temperadas, as coisas tudo semi-prontas, as indústrias trabalhando nessa demanda. Então, assim, eu creio que o Berlândia tem atendido bem ao nosso consumidor, eu creio que a cidade perde um pouco no que você falou, Fabinho, em acompanhar nas demandas de saúde, nas demandas de transporte, na segurança, ela precisava ter mais recurso para investir mais. Eu creio que a demanda do crescimento da cidade com as necessidades dela é maior do que hoje atende. Então, a cidade perde um pouco nessas questões. Mas, na questão de chão de loja, de buscar o que ela precisa para agora, ela sempre tem uma opção, ou opções, inclusive com horários super bem atendidos, até com 24 horas, podendo ser servido da melhor forma que ele queira, e ele escolhe da forma que ele quer ser atendido. Eu creio que o Berlândia, nesse ponto, está muito bom. O mercado está se adaptando, né? Se adaptando. Outro ponto interessante aqui, que no começo, por exemplo, Wilson, de Frutal, você é de onde? Frutal, Frutal, sou de presidente Olegário. Presidente Olegário. O Berlândia. O Berlândia, né? O Berlândia também. O Berlândia, eu sou o Araguari. Ganhamos. Ganhamos os de fora, 3 contra 2. É, tem mais o Berlandino que o Berlandino. Mas, diferentemente do que acontece, principalmente em outros países, né? Normalmente, esse pessoal de fora que vem para o Berlândia, isso cria um gargalo aí, é que vem sem estar com o emprego garantido. Muita gente vem na aventura, é bom esclarecer a população nesse sentido. Vem na aventura, ah, o Berlândia é bom demais, chega aqui, não consegue aquele emprego que tanto queria, fica por aí. Isso é um problema também muito sério, né? Fiquem à vontade. Ô, Fernando, eu tenho um exemplo para citar, de grandes empresários, diretores de segmentos do nosso varejo, de hipermercados, que quando, você sabe que os hipermercados, os bancos, são itinerantes, vão pegando seus líderes e transferindo de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, os que têm vindo para o Berlândia, quando chega o Berlândia, é o que o Fabinho falou, ele chega o Berlândia e estaca, fala, olha, negão, daqui não sai e daqui não tira mais. Então, assim, eu já conheço alguns que preferiram ficar em Berlândia, até em função de ganhar, até muito menos que ganhavam, pelo motivo da qualidade, pelo motivo de tudo que nós falamos aqui, de bom que o Berlândia tem, abre mão, muitas vezes, de grandes salários para ter qualidade de vida. Eu tenho vários exemplos de grandes diretores que estão em Berlândia, desenvolvendo trabalhos para ganhar menos, mas para ter uma qualidade de vida melhor do que as grandes capitais que eles viviam. Fernando, um dos aspectos e consequências desse crescimento que eu tenho que destacar, hoje nós estamos, surgiu um novo tipo de empresário em Berlândia, é o dono de imobiliária de barracos. Tem algumas pessoas, talvez dezenas de pessoas, que estão sobrevivendo de explorar a necessidade que o trabalhador tem de ter a sua moradia. Muitas pessoas, tem alguns vindo até de caravanas, principalmente da região do norte de Minas, tem excursão para lá para trazer, a pessoa chega lá e fala, eu te arrumo o terreno, você monta o seu barraco, ou você vai comprar um assentamento, a creche a gente dá um jeito, ou a escola é mais fácil, a creche é mais difícil. E estão trazendo, estão comercializando essas áreas ocupadas. Então, esse é um problema muito grave que nós estamos enfrentando aqui, e as pessoas estão sobrevivendo disso e comercializando, comercializando. Tem vários casos aqui, pessoas que organizaram uma ocupação, uma invasão, uma determinada área, 15 dias depois já está vendendo para ir lá e marcar um terreno, 2 mil, 3 mil reais, está parcelando e está fazendo carnê. Isso é gravíssimo. Se a gente pegar nos dois últimos anos, que não tinha essa situação com o novo governo, eles, mesmo porque as pessoas que assumiram, incentivaram isso e estão sendo atendidas, ou incentivadas através de perspectivas de pessoas que estão ocupando o governo. Isso é um problema muito sério, a gente não tinha esse problema. Algumas pessoas, nós temos duas coisas, está sobrando imóvel para locação. A prefeitura atendeu muita gente com moradia e, infelizmente, nós temos hoje grandes assentamentos, ou grandes acampamentos de pessoas, algumas sem tetos e outras denominadas de sem tetos. Então, esse é um problema grave para mim. É esse o da saúde, o mais grave. E que acaba afetando no mercado de maneira geral. Eu, assim, voltando um pouquinho o tema da empregabilidade, na qualificação, nós precisamos de funcionários, como foi muito bem dito pelo Guilherme, no caso do supermercado, ele precisa de padeiro, ele precisa de açougueiro, ele precisa de um atendente de caixa. Esse pessoal tem que ter uma qualificação, ele tem que ter um curso. E as escolas profissionalizantes hoje, seja SESI, SENAI e outras, elas não atendem a demanda das empresas. As pessoas, às vezes, não buscam um aperfeiçoamento para que elas consigam uma qualificação no mercado de trabalho melhor. E, dessa maneira, a gente começa a voltar. Eu queria voltar, ter uma comparação chula, mas é muito importante. Tostines vende mais porque é fresquinho e é fresquinho porque vende mais. Uberlândia cresce porque é boa, mas isso gera problema. Vamos deixar de crescer porque os problemas são maiores do que o crescimento? Ou seja, nós somos, hoje, sujeitos à lei Robin Hood. Somos considerados pelo governo do Estado como uma cidade extremamente rica. Realmente, nós somos a segunda cidade de maior arrecadação do Estado. Estamos entre as três de maiores arrecadação do Estado. Segunda maior frota de veículos do Estado. Mas, o que acontece? Com isso tudo, com essa riqueza toda, o déficit habitacional que foi dito aqui agora pelo Wilson, o déficit de educação infantil, o déficit até mesmo de transporte urbano daqui a pouco, isso tudo não acompanha a velocidade do emprego gerado, do desenvolvimento. Será que não estamos desenvolvendo muito rápido ou a máquina que está lenta para acompanhar o desenvolvimento? O que que está... esse desequilíbrio é muito danoso para a sociedade. Porque pode chegar num ponto onde vai vir uma recessão daqui a pouco e quando chegar a recessão? E quando a Constituição Civil deve enfraquecer? Igual já está começando a dar alguns sinais. Essa mão de obra que veio para cá, por que que minha preocupação reside aí? Porque a Constituição Civil é onde mais absorve a mão de obra não qualificada. É o servente pedreiro, é aquele que vai pegar uma michada, é aquele que vai mexer uma massa ali, vai carregar um balde concreto, vai descarregar um tijolo. Essa mão de obra com não qualificação, ela passa aí para a rua. E nenhum ser humano suporta ver um filho chorando de fome. Aí a gente começa a entrar num terreno extremamente perigoso, que nós temos muito receio como entidade organizada, de começarmos a ter uma desorganização civil, onde aumenta a violência, aumenta o número de assaltos, roubo. E isso não tem polícia que dá conta e nem cadeia que vai dar conta desse tangente. Então nós temos que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio, às vezes, ele é muito tênue entre a geração de emprego, qualificado, estável, e esse tanto de gente que chega, vislumbrando aqui um cenário, que lá é a terra do ouro, entendeu? É o esplendor. Vamos para Uberlândia. Lá está tudo bom, está tudo rico, todo mundo tem dinheiro, e lá é o lugar. E não é assim. O Fábio falou essa questão de qualificação de mão de obra. Nós temos um exemplo também, não vou citar o local. Teve um conjunto, cerca de 400 casas com dinheiro, financiamento da Caixa Econômica. Eu vi um laudo pericial realizado lá. Janelas assentadas de cabeça para baixo, vamos falar assim, a veneziana. A pia, ao invés dela estar reta, ela estava assim. O esquadro da casa dava diferença de 10 centímetros, uma casa de 42 metros quadrados. Você imagina, a pessoa não teve o cuidado, não sabia nem fazer o esquadro. E isso aconteceu com construtora, até construtora tradicional aqui. Por quê? Não tinha pedreiro e pedreiro de acabamento. Quem precisou de fazer alguma reforma em casa sabe. Pintor, o que aconteceu? O servente pegou o serviço. Vamos para a produção, assentar piso. Essa semana, um conjunto grande aqui, o construtor a nível nacional, falou isso. Eu estava lá em casa, começou a estourar os pisos do apartamento. Por quê? Na hora que colocou com argamassa, possivelmente não bateu, não assentou, ficou com ar, dilatou. Então, é um problema gravíssimo. É, a qualidade do serviço também está meio a desejar em Uberlândia. Só voltando um pouquinho aqui, o Guilherme citou uma coisa muito importante, que o berlandense, ele é um público exigente quanto a serviço. E vale salientar que aqui em Uberlândia, no nosso gráfico de emprego, 60% a 70% da nossa geração de emprego está ligado, ao contrário do que muitos pensam, na prestação de serviço e não na indústria e não diretamente no comércio. E isso é uma coisa que é de pensar, porque se a nossa geração de emprego está vocacionada para a prestação de serviço e não para a indústria nem para o comércio, o que nós temos feito e onde é que está essa mão de obra? Onde Uberlândia gera mão de obra? Tanto que, Vico, quando você citou aí, o que nós somos? O que Uberlândia é? A capital da logística. Será que somos capital da logística? Ah, o Uberlândia é capital do atacado. Será que realmente somos a capital do atacado? Ah, nós somos a capital da agroindústria. Será mesmo que nós somos a capital da agroindústria? Quem somos nós de verdade, Uberlândia, entendeu? Se 70% da nossa mão de obra é serviço, então, esse paradigma, nós estamos trabalhando ele muito dentro da associação comercial, até vocacionarmos melhor o Uberlândia. Não é só por causa da nossa posição geográfica que nós somos o melhor do Brasil em atacado. Os atacados regionais, Belo Horizonte, Goiânia, Campinas, dão baile em muitos atacados nossos. O que mais? Na área de agroindústria, se for falar em pecuária, Uberaba tem uma marca fortíssima, que é o Zebu. É uma marca de Uberaba. Qual que é a marca de Uberlândia? A marca de Uberlândia, como é que está a marca de Uberlândia? Ela está valorizada ou está desvalorizando? Como é que está a nossa marca hoje? Então, isso tudo é uma preocupação que não é só na empregabilidade. Nós temos que começar a nos questionar um pouco mais e entender a vocação de Uberlândia. Então, isso tudo aí, eu até tenho liberdade de falar aqui com os nossos amigos aqui da Câmara, nós temos uma preocupação muito grande com o destino e quem somos nós verdadeiramente Uberlândia. Se a nossa vocação de geração de emprego está na prestação de serviço, por que os nossos rótulos de logística, ah, tudo bem, geograficamente nós somos bem situados. Parabéns, mas isso não dá 4% da nossa geração de emprego. Ah, atacado e outros mais, né? Aham, é, está se vendendo uma imagem lá fora. Eu vou te pedir só um minutinho aí, Vico, que eu vou chamar o intervalo, o pessoal já deu sinal ali e a gente retorna com você complementando a fala do Fábio. Você que está em casa, não sai daí, Câmara Debate volta já já, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são pra você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Fique sabendo! Para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Mais cidadania. Informação Conteúdo Comunicação Acesse www.câmaraubirlandia.mg.gov.br TV Câmara Ubirlandia O Legislativo conectado a você Imagine que eu sou o seu voto Na urna eletrônica eu conto com vários recursos de segurança que garantem o meu sigilo e impedem que eu sofra qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE Justiça Eleitoral Estamos de volta aqui com o Câmara Debate, hoje falando sobre mercado de trabalho em Uberlândia, aqui com o Guilherme Miranda, presidente da AMES, Associação Mineira de Supermercadistas, Supermercados, Fábio Perger, que é presidente da CIUB, Associação Comercial Industrial de Uberlândia, e os vereadores Vico e Wilson Pinheiro. No finalzinho do segundo bloco, o Fábio citou um ponto interessante, que é a questão da vocação de Uberlândia. Nós vendemos lá fora a imagem de centro atacadista, do agronegócio, enfim. E que a maioria dos prestadores de serviço, o próprio nome já fala, a maioria do trabalho em Uberlândia é prestação de serviço, e o Vico ia esplanar e eu tive que chamar o bloco, agora está com você, Vico. Pontos rápidos de crescimento. As cidades que mais cresceram são as mais no centro do país, em proporção. Se eu tinha 100 mil habitantes, eu pulei para 200, dobrou. Cidades no norte, do Pará, etc, etc. A cidade de Uberlândia é muito jovem, tem 126 anos, perante aquelas outras que a gente citou, São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto, que são cidades com mais de 200 anos de existência, até com 300 anos. Então, se o crescimento é muito rápido, os problemas aparecem de forma muito rápida. Isso a gente tem que lamentar, que é consequência do progresso, que ele vem acompanhado. Se nós temos mais serviço em Uberlândia, isso é inerente a país fraco, a país que não transforma, a país que só trabalha com matéria-prima. Isso é um absurdo. Isso, infelizmente, é uma culpa do país. E daí a responsabilidade do Poder Público Municipal em chamar a sociedade organizada, os setores... Para debater. Trabalham, os setores que produzem, para debater, juntar com o Estado e falar como a gente deve trabalhar. Por que a gente não pode fugir? É da realidade que nós somos importantes em vários aspectos. Somos importantes em vários setores. É importante o atacado? É importante? É importante a indústria? É importante o serviço? Muito mais? Muito. A agricultura em Uberlândia é fenomenal. Não tem nenhuma cidade da região que ganha da gente em produção. Por quê? Por aspectos geográficos e por aspectos climáticos e de topografia. Altitude. Uberaba é mais a pecuária porque é mais baixa do que Uberlândia. Produz mais pecuária, mais boi. A agricultura tem que ser produzida em altitude. Nós estamos quase a mil metros de altitude. Aqui dá grão muito mais do que qualquer cidade, dá leguminosas muito mais do que qualquer cidade. Então, tem vários pontos positivos. O que precisa ser feito? Discutir, planejar as ações para frente. Eu acho que quando a gente começa a colocar os problemas, criticar os problemas que existem, isso é importante para nos dar norte. Para que a gente possa, como discutir, o melhor desenvolvimento da nossa cidade. Se esse programa tem um caráter educativo, social, a gente passa essa mensagem para as pessoas. Estudem, se preparem, não troquem o serviço da noite por dia, não troquem sonhando que vai... Não seja imediatista, que eu acho que essa é a grande fala. Ah, vai aumentar lá X por cento? Vou nem falar em valor, porque 50 reais é uma vergonha a gente falar nisso por um pai de família. Para ganhar 50 reais a mais, o que isso vai servir para um pai de família? Isso é humilhante. Agora, não. Subiu em percentual, mas calme. Converse com a sua empresa. Busca os sistemas de melhor formação técnica, de melhor qualificação. É isso que as pessoas têm que fazer. Agora, que o Bernardo tem muito problema, a gente tem que parar de ficar achando que a gente é o melhor do mundo, também não temos, né? Ah, eu sou o melhor do mundo. Mais ou menos. Quem está muito bem talvez são os empresários do setor lá, do atacado. E cada um com seus sufocos. Imagina um dono de uma empresa que tem que soltar todo dia 400 conjuntos para distribuir, para alimentar o Brasil afora. As empresas de melhor formação tem isso, 100, 200, 300, 500, 600 caminhões. Com a pessoa dirigindo um caminhão, com a pessoa com seus problemas de falta de qualificação, quer dizer, tendo que olhar tudo isso com perdas. Então, o empresariado sofre muito para fazer o país andar, para fazer a economia girar, para fazer o país arrecadar, para que os investimentos aconteçam e para que o país cresça. Então, lamentavelmente, a coisa é muito rápida. Nós temos uma explosão econômica de 90 para cá, né, Fábio? Várias empresas surgiram, o crescimento do Brasil aconteceu, a força de novos empresários. E aí vem uma onda agora de crise que deveria ter sido cuidada mais pelo governo federal. E a crítica não é ao governo, a crítica é ao governo que está dirigindo, é a crítica de cuidado político. Tem que se cuidar, tem que tomar conta, tem que olhar para... Porque nós vivemos num país capitalista, mas é um Estado democrático, representativo, que precisa ter a intervenção, a interferência do gestor, para que a gente possa ter direcionamento, rumo. Então, eu acho que essa discussão tem que servir para isso, para que a gente saia daqui falando com o prefeito municipal. Chame o governo para uma conversa, converse com a sociedade organizada e vamos discutir os problemas que tem. O Wilson colocou uma questão aqui, que é importante colocar. Nós temos, no mínimo, 30 invasões em Uberlândia, no mínimo, urbana e rural, já com reintegração de posse. E por que não é reintegrado? Por que está desse jeito? A gente tem que ser contra isso, Wilson. Nós temos que gritar contra o que está acontecendo. Isso é um absurdo na cidade. Isso causa desconforto, insegurança, desrespeito ao proprietário de um patrimônio, de um imóvel. Tem que ter garantias. Então, aí, essa discussão é importante para isso. Para que a gente saia daqui com rumos definidos. Porque nós não podemos mais crescer assim, ah, deu sorte, está crescendo, está dando sorte. Não é assim, não. Não pode ser desenfreado assim, né? Verdade. Tem que ter um planejamento e, em cima da vocação da cidade, todo o conjunto trabalhar em prol, né? Deixa eu só dar uma adenda aqui. Você falou uma palavra nessa explanação muito importante, que eu acho de suma importância. Nós temos feito muito debate em cima da geração XY, que é a moçada nova, que está entrando no mercado de trabalho agora. Até entrando um pouquinho dentro dessa linha de empregabilidade. E essa moçada hoje, elas estão muito linkadas no computador. Até a gente brinca muito, se tirar o computador, você não dá como trabalhar. Então, tira o computador da frente. Qual que é o grande problema dessa geração XY hoje? Um dos grandes problemas, você citou a palavra mágica. Imediatismo. Então, nós temos detectado isso nas nossas empresas, dentro da associação comercial. E isso é muito ruim, porque não tem a paciência, o tempo ou a maturidade de aguardar, de evoluir dentro da empresa. Ele já quer entrar sendo diretor, entendeu? Isso não existe. Então, aí ele se frustra e aí vai uma série de consequências. Agora, uma solução para tudo isso que você falou, uma das soluções disso tudo aí, nós temos um projeto fantástico que é transformar o Berlândia num polo tecnológico. Isso é um projeto que já está bem debatido junto com o governo de Estado. Falta pouco, tem que entrar a municipalidade nos ajudar muito. O Berlândia tornando um polo tecnológico, o que é isso? É incentivo para que empresas de tecnologia venham para o Berlândia. Nós vamos ter geração de empregos mais qualificados. Em vez de remunerar uma mão de obra de 800, mil reais, que ele ganhe 5, 6, 10 mil reais. Ele vai conseguir se manter mais, vai gerar a cadeia produtiva, toda gira com mais velocidade. Então, nós precisamos de estar mais linkados, a ajuda do governo municipal, junto com o governo estadual, principalmente, em tornar o Berlândia uma cidade de polo tecnológico. Nós trouxemos aqui há pouco tempo, do Vale do Silício, os criadores do Vale do Silício nos Estados Unidos, alguns centros tecnológicos do Brasil, para transformar o Berlândia. Acho que a vocação de Berlândia, voltando naquele tema de vocação, a vocação de Berlândia tem que ser de base tecnológica. Se nós não transformarmos o Berlândia numa vocação de base tecnológica, nós estamos fadados a um caos eminente no futuro próximo. Por quê? Porque nós não vamos conseguir absorver essa juventude sábia que nós estamos gerando. Que está ligada na tecnologia. Que está ligada. Hoje, só engenheiros que formam por ano em Berlândia são mais de 600. Então, é muita gente, entendeu? É mais do que a nossa capacidade de absorver. Você citou aí o público jovem, a geração Y e X, tem um dado aqui também que menos de 7% dos jovens fazem uma formação técnica junto com o ensino regular. Nos países desenvolvidos, é mais de 50% esse índice, esse número. E o que pode atrair o jovem é justamente essa questão de voltar para a tecnologia? Ou a formação técnica hoje está meio ultrapassada? Não, não. A formação técnica tem que voltar para esse... Todo mundo quer ter carro. Mas cadê o mecânico? Tem que ter mecânico. Quer ter roupa. Todo mundo quer ter roupa. Mas cadê o pessoal que costura e que faz? Não tem. O que conserta a máquina, por exemplo. Cadê? Você vai gravar um programa de televisão aqui. O que seria de nós aqui se não tivesse os câmeras qualificados? Se não tivesse os cinegrafistas. Cinegrafistas. Então, tem que haver o pessoal técnico. E esse pessoal técnico hoje, todo mundo quer ser doutor. Todo mundo quer ser gênero. Você não vai fazer uma pesquisa na escola, você não vai achar ninguém. O que você quer ser? Ah, eu quero ser motorista de caminhão. Você vai fazer outra pesquisa. Ah, eu quero ser mecânico. Ser caixa de supermercado. Eu quero ser caixa de supermercado. Você não vai encontrar. Tem um lado bom. Não desmerecendo. Pelo contrário. O motorista de caminhão hoje é um profissional hiper, super qualificado. Ele tem que entender de GPS, ele tem que entender de uma máquina, que é tudo com computador de bordo, é quase igual um avião, uma aeronave. Então, gente... Operador da colheitadeira, vai lá. Vai entrar numa fazenda, você não pode colocar um pião mais para dirigir um trator. Ele não sabe entrar. Não tem mais direção na colheitadeira, é tudo joystick. Então, cadê esse pessoal? Então, eu acho que nós temos duas deficiências que são muito claras na nossa cabeça. Primeiro, qualificação técnica. Bater nessa tecla, entendeu? Você vê muita faculdade. Quantas faculdades e universidades nós temos em Uberlândia? Vocês sabem quantas? Umas 12. Umas 12. E quantas escolas técnicas nós temos? E vai ver quantos formam de doutores e quantos advogados nós formamos em Uberlândia que não conseguem tirar o AB. A maioria. Será que isso é correto? Grande parte. Então, o nosso questionamento, vamos gerar mais técnicos. Sem contar que eu volto a uma fala lá do começo. Que hoje, muitas empresas estão remunerando muito mais um bom técnico, um bom gerenciador de armazém, um bom líder de supermercado, líder de pessoas, do que um doutor. Um engenheiro, um engenheiro, um engenheiro, entendeu? Aí, outro dia, numa empresa de um amigo nosso, ele contratou um doutor, não, porque ele é bom demais, fez mestrado, fez doutorado. Foi ver o cara não sabia, menos do que o pião. Foi assim, pôr a mão na massa. Agora, o que aconteceu? Quando falam que o cara tem mestrado, doutorado, esse empresário, ele fala, não, 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 obrigado, quer não. Uma que vai ter que pagar mais para um que não tenha aquela capacidade de pôr a mão na massa e resolver o problema. Isso, então, eu acho que tem um problema de base nisso aí, entendeu? Então, o Berlândia tem que entender o problema, que as empresas precisam de técnicos e não de tantos doutores. Os técnicos entender um pouco de pôr a mão na massa também, entendeu? Resolver os problemas sociais que são consequência disso tudo aí, desse crescimento e fazer o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Bom, a receita está dada, né? Agora é questão de colocar em prática os poderes públicos instituídos e a comunidade e os empresários, enfim, de abrir essa discussão. Infelizmente, chegamos ao final, uma hora parece muito, mas acaba sendo pouco. Se a gente for discutir esse tema aqui, a gente ficaria a tarde toda e o dia todo, enfim. Bom, eu queria muito agradecer a presença de vocês e pedir uma consideração final, um recado, enfim, uma orientação. Fiquem à vontade. A começar ali pelo Guilherme Miranda, vice-presidente regional da AMES, que é a Associação Mineira de Supermercados. Muito obrigado pela sua presença aqui, Guilherme. Legal, muito obrigado. Foi muito proveitoso o que nós fizemos aqui. E a minha fala aqui é para que nós, cidadãos berlandenses, também a geração Y, a geração nova, a galera nova, se procure também se adequar. Nós temos muita oportunidade. O Berlândia está pungente de oportunidade. Se prepare, se capacite, procura se desenvolver para fazer a nossa média salarial subir, como o Fabinho falou. Seja um líder, seja um cara que leve o nome de Berlândia com brilho e com determinação. Nós do varejo estamos aqui de braços abertos para te atender, para te receber nos nossos negócios e ser bem quisto conosco. Vamos crescer juntos e fazer com que a cidade de Berlândia seja cada vez mais bonita e cada vez mais representativa a nível nacional. Muito obrigado, Fernando. Bom, eu que agradeço também aqui o vereador Vico, mais uma vez presente aqui, trazendo conhecimento, trazendo conteúdo para o nosso debate. Obrigado. Fernando, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar nessa discussão. Eu acho que me resta pouco a falar depois de tudo que o Guilherme colocou. Eu acho que para complementar, a gente só pede para que tenhamos paciência com o empregador. O empregador também sofre muito, né? Eu acho que é um detalhe que tem que ser colocado. Paciência com o empregador. Eu acho que a cidade é pungente, não faz de extinção mais de quem chegou há pouco tempo, quem está aqui há muito tempo. Todo mundo é recebido de braços abertos. Todo mundo é peça importante na construção da força dessa cidade. E é importante que nós, então, tenhamos, a partir da discussão dos problemas, tenhamos solução, né? Tenhamos um apontamento de rumo. É isso que a gente precisa. Obrigado e sempre juntos. Prazer estar com você. Prazer, presidente. Parabéns pelo trabalho que faz na Associação Comercial. O Wilson, grande professor lá na Câmara. Muito bom estar com vocês. Obrigado. Bom, eu que agradeço. E não poderia faltar a essa discussão aqui o presidente da Associação Comercial e Industrial de Berlândia, a quem eu agradeço imensamente a presença aqui. Fábio Pega, muito obrigado pela presença. Para nós é um prazer participar, até mesmo porque faz parte da nossa missão, esse estar mais próximo, estar passando um pouco do problema que aflinge a classe empresarial berlandense. E, na realidade, são problemas comuns quase que do Brasil inteiro. Então, a nossa preocupação é que, com a iminência de um ligeiro esfriamento da economia, nós possamos ter mais problemas. Por isso que as ações têm que ser preventivas. Nós temos que começar a pensar antes, começar a pensar daqui dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. Eu fui criado numa modalidade de sempre pensar de médio e longo prazo. Nunca pensar somente no dia de amanhã. Então, esse pensar adiante, eu acho que todo mundo tem que fazer o exercício diário. Não só os nossos representantes, mas os empresários, todo mundo pensar. E o amanhã? E o ano que vem? Como é que vai ser? E daqui dez anos? Como é que vai ser? Então, esse pensamento para o futuro, acho que todo mundo tem que exercer mais. Deixar o imediatismo só na geração Y e ensinar eles essa cultura de pensar mais para o futuro também. É um prazer estar aqui com vocês também e muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos. E também aqui o vereador Wilson Pinheiro, também aqui trazendo conteúdo para o nosso Câmara Debate. Obrigado, Wilson. Eu só tenho que agradecer e, mais uma vez, elogiar a participação de dois empresários aqui, junto com dois vereadores. Isso enriquece o nosso mandato, contribui e mostra o tanto que Uberlândia é diferenciada. A Câmara tem que ter uma vida junto com a sociedade e esse tipo de programa aqui nos enriquece muito. Nosso mandato, nós temos que ouvir, aprender, conviver com a sociedade. São dois empresários, tanto o Fábio quanto o Guilherme, que têm vida no dia a dia de nossa cidade. Eles vão, participam de tudo, apesar de que são dois empresários muito ocupados, com grandes empresas, mas sempre estão participando da vida de Uberlândia. Isso é muito importante. Aliás, todos de Uberlândia, todos de Uberlândia, os empresários de Uberlândia estão parabéns. Vou citar um exemplo. O proprietário do Grupo Algar, sempre, apesar da idade, das condições de saúde, sempre está participando com a agenda. Doutor Rondon Pacheco está sempre dando as caras, aparecendo, está no comércio, está tomando um cafezinho. Isso é muito bom. É a cidade grande com nível de vida de cidade pequena. Isso é muito bom. É o amor para o Uberlândia que move o Uberlândia. É verdade. Bom, e eu agradeço a você que em casa nos acompanhou. O nosso objetivo é esse aqui, trazer as pessoas aqui, os convidados, para, junto com o Poder Legislativo, plantar sementes boas aqui e gerar bons frutos futuros aí. E você que está em casa pode contribuir com o programa, enviando e-mail de sugestões de temas para serem tratados aqui, através do imprensa, arroba, câmarauberlândia.mg.gov.br. Câmara Debate fica por aqui, de volta, no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho